Olha aí, nesse momento aqui, o estandarte de São Francisco e as pessoas acompanhando a procissão. Centenas de pessoas aqui acompanhando a procissão aqui na área do Alto São Francisco. Centenas de pessoas. Muita gente realmente participando aqui da procissão. Enquanto isso, muitas outras pessoas estão lá ao lado da imagem, olha só, lá em cima. Enquanto isso, outras pessoas vêm aqui acompanhando a procissão e vão retornar lá para o santuário já já, para que haja uma outra celebração. Tchau. 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 Tchau.